Não existe amizade entre homem e mulher. Sempre vai ter um flerte em alguns momentos. Não adianta. Tipo você e a Pandinha, o namorado dela provavelmente é o que gosta dela com um macho peludo tipo você. Não, 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 não. Eu jamais... Pergunta Pandinha. Quando que a gente falou algo que não fosse... Sobre jogo ou live. Menor, eu fui saber por vocês esse negócio de ela estar indo para a Goiás de novo. Eu nem sabia dessa porra. Entendeu? Eu nem sabia. Porque o namorado da Pandinha segue Geraldo da Calvo Sfera, mas não segue você. Tá falando sério. Peraí, mano. Calma. Peraí, mano. Calma aí. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, a feia, mano. Peraí, feia, feia. Meu parceiro, olha só. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Quem fica inventando essas paradas são os inscritos. E eu... Eu nem brinco com essas paradas. Pra tu ter noção, eu nem brinco. Eu nem fico falando, nossa, vou pegar a Pandinha. Nunca. Nem toco nesse assunto. Ficar bolado por causa de mim por causa disso aí. Não, nada a ver, mano. Os outros que estavam falando, pô, não sou eu. Eu andei investigando a Pandinha, pois sou fã dela. E fiquei sabendo que ela vai voltar pra Goiás porque o relacionamento dela está chegando ao fim. Ela faz vários posts no Twitter reclamando do namorade. Caramba, que pena, minha novela. Inclusive... Calma aí, é o chat, mano. É o chat, peraí. É o chat que tá aí, ó, falando merda. É o chat, mano. É o chat, ó, olha lá, olha lá, hein, mano. Olha o chat aí falando merda. Aí eu rio por causa do chat, cara. Porra, que merda, hein, cara. Isso aí, ó, caralho. Triste. Sua chance caveira caca 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 caca. Calma aí, calma aí.